Atividade física na SOP e na fertilidade. Olá, você sabia que a prática de exercícios ajuda na melhora da síndrome do ovário policístico e na fertilidade? Isso ocorre porque há diversos motivos e hoje eu vou te explicar alguns. A maioria das mulheres que têm síndrome do ovário policístico está acima do peso. Isso se deve a alterações metabólicas decorrentes da própria doença ou dos hábitos de vida. A resistência insulínica que ocorre por conta da ausência da insulina ou produção em excesso que levou a essa ausência faz com que a glicose fique por fora das células e seja acumulada em forma de gordura. A mulher se sente cansada, pois não tem energia dentro das suas células e se subentende-se que necessita de alimentos com mais teor calórico. Dando início a um ciclo vicioso. Por conta da doença, ocorrem diversas alterações metabólicas e físicas, como a acima excessiva, pelos no rosto e no corpo, maior risco de desenvolver diabetes, desepidemias, que são alterações no colesterol e aumento da pressão. A prática dos exercícios constantes fará com que haja o controle do peso corporal e consequentemente dos sintomas. Mulheres que estão obesas e são tentantes, é ideal que também busquem a realização dos exercícios. Não só para contribuir para a fertilidade, mas para uma melhor qualidade de vida. Dessa forma, quando conseguirem engravidar, também terão que lidar com transformações no seu corpo e fazendo essa modificação de vida antes da gravidez, durante ela manterá hábitos saudáveis e a tornará muito mais fácil. Durante a atividade física, há liberação de estrogênio, que melhora a capacidade ambulatória, também com que mulheres portadoras da SOP tenham mais chances de engravidar e que tentantes sejam uma grande esperança. A prática de exercícios físicos também melhora a resistência, o condicionamento físico e a autoestima, que muitas vezes foi perdida durante tantos momentos não tão bons que devem ter passado. Mas que tal começar uma atividade física agora mesmo e mandar essa tristeza e chateação embora? Vamos lá!